Hoje nós queremos saber quem é melhor, o Gabigol do Flamengo ou o Rony do Palmeiras, que são dois craques do Campeonato Brasileiro da Libertadores. Estão jogando demais e você daí de casa, antes do vídeo começar, já vai deixar o like, se inscrever no canal e comentar na opinião de vocês quem é o melhor jogador. O meu brother aqui tem um recadinho pra lá, fala aí meu brother. Aí, Trapa, hoje eu vou no gol, eu vou descender tudo. Tudo, tudo? Vai lá pra mim ver se você tá bem, então. Cada um vai dar um chute. Vamos ver o cimento aí pra ver se meu brother tá bem vinho. Ó, pode ir, chega, chega, ó. Vamos ver se meu brother tá bem vinho, só que nós vamos fazer diferente. Vamos chutar, mas não é normal. Vamos ver com vocês o que vai definir. Deixa eu ver. Muito, tá foda. Ó, meu brother. Ó, o que é que tem que fazer? Vai, meu brother. Vai, meu brother. Bora, bora. Vai. Ô, meu brother. Não dependeu nem o chute, duas bolas, não foi nenhuma. Só que o resto errou tudo, né? Mas o desafio, eu vou caprichar, mano. Vai ser três etapas bem rapidinho mesmo. Vamos lá começar essa parte, eu tô de novo. Bora. Vamos fazer o paraíba aqui pra ver quem começa mesmo. Eu vou querer um para hoje porque tem muito tempo que eu não ganho no paraíba. Ele quer ímpar e eu quero o par. Vamos tirar logo, aham. Par. Sei, Zé, par. Vou embora depois, hein? Galera, eu acho que eu não perdi nenhum para o Infa esse ano. Serião. Bom, e a primeira etapa vai ser nada mais, nada menos que essa aqui, ó. Chega aí, chega aí. Vai ser chute aleatório, viu? Eu vou começar. Bom, tem três bolsos posicionados ali, vai ser um exercício pra avaliar a precisão do chute. Finalização. Vamos lá, menino. Vai, meu brother. Uou. Aqui, no meio agora. Chute do meio. Vamos lá, Tony. Agora o terceiro, de esquerda. Vamos lá, menino. Só sabe ser essa travessão, meu filho. Só pancada, mano. Nem um gol. Agora é a minha vez. Três oportunidades de finalização para o Rony. Quem está torcendo para o Rony já comenta aí embaixo. Nossa, por cima do jogo. Olha aqui, meu brother. Um. Eu fiz. Agora é a última. Nossa. Agora nós vamos para o chute um, dois. Tipo assim, eu vou tocar para o Rony, porque ele vai devolver e eu tenho que finalizar. Vamos lá, Rony? Vamos lá, Rony. Tem o Rony. 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 Olha, derrota. Um. Dois. Hoje tem me gol no GAMIGOL, que é mingão. Um. Dois. Baixa. Dois. 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 Vai pegar na bola. Ele quer ver se meter a mão na bola. Ele quer ver se colocar a mão na bola para defender o chute do Rony. Meu brother foi lá para defender. Gostei de ver, meu brother. Agora vem as do Rony. Vamos caprichar, fazer mais gols nesses desafios. E no final você vai comentar quem foi o melhor. Eu fiz igual o GAMIGOL. O Rony aqui também sabe fazer golaço. Batendo na traga. Igual do Riquinho no primeiro outro. Bola para o lado, goleiro para o outro. O último. Eu vou caprichar. Vou fazer os três. Quem está torcendo para o Verdão, está em vantagem já. Desce o goleiro e está desperto. Vamos fazer o seguinte. Já chutamos demais. Bora testar o travenção? Daqui? Tem certeza dessa distância? Três sentidos para a cada. Fechou. Eu começo. Primeiro. Ah, mano. O travenção está difícil. Está muito longe. Pode ser longe. Essa foi em cheio. Agora a última. A última em tropa. Tropa do Flamengo. Passa, mano. Pegou. Quase, quase, quase. Está bom acertar. Pegou lá de trás. Uma acertida valente. Vez do Palmeiras. Três tentativas. Eu vou chutar igual o Ronaldinho. Estou muito habilidado. Primeira já foi. Pegou em cheio. Eu falo. Igual o Ronaldinho não tem erro. O Ronaldinho tem esse ponto de ficar de lado. Olha só. Duas seguidas. Eu falei. Faz o head trick. Por que o Ronaldinho fica de lado assim? Vocês acham que ele está fazendo graça? Pose? Não. É porque dá certo se você ficar nessa posição. Head trick, hein? Ah, essa não foi o Henrique que me zoou. Mas é isso. Você tem mais chances para acertar. Se a gente está nessa foto. Agora é um contra um. Para encerrar o vídeo. Rapidão. Se você quiser dois gols ganham. Você vai levantar a bola ali para nós. Está a sorte. Vamos lá, câmera. Acompanha aí. Você vença o melhor, né? Acho que o Rony está jogando muito mais. Pode ir, meu irmão. Ganhar outro nível. Vai? Vai. Vai. Aqui não, bebê. Aqui não. Aqui não, senhor. Não dói. Não dá ninguém. Não. Não dá ninguém. Não dá ninguém. Olha o Gabi e o outro. Como é que ele vai lá? Mostra isso. Não dá ninguém. Previsa. Previsa. Oito, David. Um a zero para mim. Um. Ah. Não vacilão. Gol. Pelo menos um. Não. Não? Não é um passo aí! Ai, como é que ele vai? Como é que ele vai? São outros que ele vai! São outros que ele vai! São outros que ele vai! Eu, 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 eu! Como é que ele vai? 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 Boa! Gabigol ganhou! Já era! Viver melhor a tropa! Tamo junto! Beijinho! E é isso aí família! Até vocês se gostaram! Amanhã tem mais! Valeu! Tchau!